Fala galera, o Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo, tropa. Hoje trazer um vídeozinho de um jogo novo pra vocês, galera, chamado Farite 1984, tá bom? O nome do jogo tá aí no título também, no finalzinho, tá bom, Platinose? Galera, esse jogo aqui, ele chegou pra bater de frente com o Free Fire, tá, tropa? O famoso Free Fire, né? É um jogo que chegou realmente aí, batendo de frente, né, tropa? É a mesma pegada, tá? Também tem esse sistema de rank ali, de bronze, prata, ouro, enfim, essas coisas assim, tá, galera? É um jogo de PVP também, só que é um jogo totalmente futurístico, né, tropa? Ou seja, um jogo que já é futuro, ó, tem um Platininha ali na frente já. Tô procurando uma arma boa aqui, galera, já joguei umas partidas, então já vi mais ou menos qual que é as armas melhor, tá? Então, opa, o Platin pegou a arma aqui, ó, Platin, liberado, liberado, tomou 20 de 50, opa! Ai, meu Deus, tô tomando banho de todo lado, tropa, minha internet tá bem ruim, galera, tá caindo a internet aqui, não tem hora que dá reconexão, tropa, mas tá meio complicado, viu? Mas é, mato grosso, né, tropa? Brasil, ah, a internet caindo, ó. Alegre, liberado, 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 botou 17. Ó, tem outro aqui na esquerda, e eu tô só, você também, liberado, 17, 258. Na minhas conta já foi 30 e 10. Velocin, ó, busco, liberado, 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 dessa humanidade, vou-a-lam 101, 30, liberado, troca de arma, 34, 58, com uma rem sister. Que respeito, ó, foi bem. Outra, ele já caiu também, já vou roubar a kill. Meu Deus, acabou a munição, tropa. Não, acabou a munição das duas armas. Meu Deus do céu, ó, meu amigo Johnny-'Tandambrava. Acabou a munição das duas armas Opa, troquei de arma, boa E não tem munição também Meu Deus do céu Ah, e tem outro platina aqui Meu Deus do céu Acelera bem, acelera Será que ele vai Ele pensa que eu tenho arma, tropa? Ele não sabe que eu não tenho munição, né, galera? Vou matar esse cara aqui no soco, ó Boa, boa Agora troca a arma Pega a arma dele Boa, pega, pega Liberada, liberada Então vou 17 Opa, liberada Tomou 24, 24 de novo Meu Deus do céu Liberada, não corre Alpha, corre Pula, gazela Pula pra esquerda Pula pra direita Corre, busca a cor Vai morrer, seu bó Você vai morrer Ruxou, nova, sem munição Tá liberada, liberada Meu Deus do céu Acabou a munição dessa arma também, tropa Acabou a munição também, tropa Não tem munição Meu Deus do céu Não tem só arma aqui Não tem munição, não tem nada, galera Vamos fugir daqui, ben Acelera a perna pra quem tem Corre, bem Platina As canelinhas finas, bem As armas tudo Farmada aqui já, tropa As armas no chão Só que sem munição Mas eu só não consigo pegar a arma Pega Boa, acho que eu peguei uma arma Bom, arma boa não é, galera Mas pelo menos tem munição Melhor que a outra, né Ó, tá ali Tá liberada Tomou três Opa, tomou quatro, cinquenta Opa, esse cara joga bem Meu Deus do céu Galera, eu tô com Nas primeiras partidas ainda, tá Tropa ranqueada Então eu tô com Caindo com um cara fraco, tá Cara bem Mas eu também sou fraco, né, tropa É as primeiras partidas Que eu tô jogando desse jogo, né É, comecei a jogar esse jogo aqui, galera Porque eu vi o Serói e o Nobru Falando desse jogo, tá Que eles não podem jogar esse jogo Por causa do Contrato do Free Fire, né, tropa É um jogo que tá competindo com o Free Fire, né É um jogo que chegou realmente pra Competir, né, tropa Então eles não podem jogar esse jogo, né Isso foi o que eu entendi eles falando, tá Galera, esse jogo tá disponível Já na Play Store, tá bom Então se você quiser baixar também O nome do jogo tá aí na descrição do vídeo Na descrição não, né Tá aí no título do vídeo, viu Pra finalizar No finalzinho aí FireWrite84 Alguma coisa assim Eu não sei como é que se pronuncia Direitinho esse nome Mas enfim, galera É um joguinho realmente muito bom, viu É, uma coisa, galera Que eu percebi Eu tava jogando no Ultra, tá Na verdade tem um Ultra Que é o gráfico Ultra E aí tem mais um pra frente Tava jogando no último lá, tá, tropa O mais top de todos O gráfico não mudou muita coisa assim, não, galera Só que o jogo ficou Não ficou pesado, ó Esse liberador tomou 54, 81 Só quanto de vida tem esse Platinum Eu tomou 84 Eu acho que eu tava atirando na moto Até liberar Pula, gazela, pula, pula, pula pra direita Não adianta, pai Você bateu de frente com o Alpha, pro Ah, que me respeito, Alpha, bem Ah, jogou granada pra se esconder, tropa Olha, Platinum é safado Cadê? Galera, ó A arma que eu achei Ó, tem um Platinum ali atirando em mim Opa Ainda bem que ela é ruim de mira, viu Platinum A mira é ruim, bem Ó, tem outro cara correndo aqui em frente de mim Vou tentar pegar ele aqui, tropa Ah, tá aqui embaixo Olha aquele aqui, ó Liberador, liberador Tomou 54, 64, 124 Meu Deus do céu Morreu, agora bota Platinum Respeito ao Alpha, bem Platinum Tomou muito dano Platinum Que era um joguinho realmente muito bom Tropa Muito bom mesmo, viu, galera Dá pra se divertir bastante, bem Pra quem gosta do famoso Free Fire, né, tropa Esse jogo aqui realmente é a mesma Pegar a tropa Só que ele é um jogo mais futurístico, tá, galera Como eu tava falando pra vocês É, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês Igual aquela moto ali, por exemplo, ó Essa moto ali, ela fica meio que tipo que flutuando, tropa Um negócio de antigravidade Alguma coisa assim, tá Tem uns outras motos voadoras Tem carro voadoras Tem uns negócios tudo louco, tropa Robô Que atira laser Plasma Atira tudo, qualquer coisa aí, tropa Tem que liberar São 50, 60 Vou ruxar nesse platininho aqui, tropa Porque ele tá achando que ele é bom Só que ele não sabe Que o Alpha já veio do Free Fire também, bem Tem que liberar dano, liberar dano Liberar dano Ó, o super pulo lá também, ó Só que é um jogo, né, galera Que ele não tá adicionando bobeira aí, né, tropa Que nem outros jogos por aí Que é um jogo de tiro, ou um jogo de ação Ou um jogo de guerra Um jogo de terror, essas coisas E fica adicionando coisas Nada a ver com o jogo, né, tropa Esse jogo, ele já foi adicionado Ele já foi criado futurista, né, tropa Então faz sentido, né Dentro do jogo ter essas coisas, tá, tropa Ah, mas sniper, galera Barrete Boa, eu lembro que lá na Ó, tem um platininho correndo aqui Perto de mim aqui, ó Platin Quer perder a cabecinha hoje, Platin Novisky Pente aumentado, boa Os cara correu lá pra baixo, galera Lembrando, tropa Que eu tô jogando solo versus squad, tá Como eu tô no nível baixo, tropa Se eu não me engano Eu tô no bronze 4 aqui ainda, tá Então como eu tô no nível baixo, galera Eu acabo caindo com todo mundo fraco, tá, tropa Apesar de eu ser fraco também, né Mas só que eu já tenho um pouco mais de experiência Com o jogo de tiro, né, tropa Por exemplo, o Free Fire, né Que eu tava jogando esses dias E a mesma pegada, né, tropa E o melhor que isso aqui ainda Ele tem giroscópio, né, tropa Então pra você trocar PVP Que é muito legal, galera Muito legal mesmo Realmente muito divertido E aí, galera Eu acabei colocando solo versus squad, né, tropa Eu tirei a autoformação lá Pra cair sozinho Contra squad, tá bom É, tem bastante BR jogando aqui Eu acho que é separado, tropa Pelo que eu tô entendendo aqui Só ver BR se matando Ele tem liberado, liberado Pula, gazela, pulou Pai certo, liberado Tomou 5 É, tá 100 102 Morreu uma bosta Que respeito alfa, bem Eu não sei quanto de vida Tem cada personagem desse, tropa Eu acho que falando isso Acho que eu tenho que configurar lá Mexendo meu HUD Pra poder tirar essas armas desse lugar aqui, galera A arma fica no meio, ó Como todos os jogos que eu jogo É, atualmente, tropa Todas as armas É, fica a arma embaixo do mapa, né Então Eu vou mudar esse daqui também Colocar as arminha lá embaixo do mapa Pra não ter esse problema Aqui, tropa Ó, esse aqui, por exemplo É uma Tipo um carro voador, ó Olha o platinho lá Toma Ih, caramba Errei de novo, tropa Toma Errei de novo Ah, tropa Acho que esse aqui é tipo Pro BG, tropa Você tem Pro BG, né Você tem que Atirar na frente Onde o cara vai passar, ó Quer ver? Agora eu acerto, ó Ó Ó, viu? Tem que atirar na frente, tropa Boa, já acertei um Tio 72 Na frente Quase, tropa Ó, ficou vermelha a mira, hein Agora vai, agora vai Toma Morreu com a bosta Morreu não, caiu, né Ó, o outro vai ajudar Boa, 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 tropa Vou ficar zoando Eu já vi uns vídeos engraçados, tropa No TikTok Eu acho que eu vi Ah, no Facebook Nesses vídeos de BG, galera Os caras ficam zoando O outro assim, ó Derruba Aí o outro vai ajudar O cara vai e derruba o outro Que foi ajudar, né Ó, derrubei de novo Não, derrubou não Toma, derrubei de novo Que eu tô com o giroscópio Ó, tá usando a mira Usando o kit magic Boa A safe zone já tá vindo também Boa, 79 Ai, vai ajudar, tropa Não vai dar tempo Vai Filha da mãe Não vai dar tempo, tropa Ah, agora até recarregar a arma Uma coisa que eu não entendi, galera Eu ouvi no comentário também Tá, tropa Nesses dias aí Os patina falando Ah, eu vou conferir o novo jogo Life of Life 1984 Bem, o jogo que tá muito top É... E outra coisa também, galera Pra quem já tá jogando esse jogo Que já tem um pouquinho mais de experiência Comenta aí no vídeo bem Qual que é o colete melhor, tropa Porque eu sei que tem um colete verde aqui Tem o colete azul e o roxo, tá E eu não faço ideia de qual que é o melhor, tropa Toda hora eu fico trocando um com o outro, tá Porque eu não sei qual que é o mais forte Qual que é o mais fraco Realmente não sei, tá, tropa E também não olhei Não sei se mostra Mas enfim Eu não sei qual que é, tá Então se vocês quiserem comentar aí no vídeo também Pra gente ter mais experiência Falar sobre o jogo aí Comenta bem Que vai ajudar bastante o Alpha Tá bom? Ó, esse aqui pelo jeito Dá uns tiros, tropa Ah, dá pra subir com ele, tropa Eu não sabia, ó Ó, o Platinum tá tudo aqui, galera Ó, ó, ó Dizem que dá pra jogar a bomba, galera, ó Você joga a bomba e ela explode depois, ó Ó, joguei as bombas Corre Ó lá, ó Aqui é solo versus squad, rapaz Respeita o Alpha, rapaz Respeita a minha história, rapaz No começo Você tem a chance de reviver, né, galera Então você tem a chance De não perder aqueles 50 pontos, né Bem, voltar pro lobby Com menos 50, né A não ser que você morra de novo Assim que você voltar, né, Platinosa Aqui também tem a mesma coisa, tá, galera Assim que você morre no comecinho Você consegue voltar Eu vou trocar essa sniper aqui, galera Porque ela Eu não gostei dela, não, tropa Pra quem já é mais fanático, né Por sniper, essas coisas assim Tem mais experiência com essas armas Eu não curto, não, tropa Porque eu não tenho experiência com essas armas, tá Ó, tá caindo também aqueles O avião fica jogando bomba, né, tropa Pelo mapa por aí Aqui o coletezinho verde, galera Tá vendo, ó Eu nem vou trocar ele agora Porque eu não sei qual que é o mais forte, tropa Eu realmente não sei Eu sei que tem o verde, o azul e o roxo Bom, se for olhar pelas cores Eu acho que o roxo é mais forte, né, tropa É, eu acho que é isso mesmo, galera Apesar que eu tô com o roxo aqui agora, né Bom, é isso Vamos pegar esse carrinho voador E vamos embora aqui Eu acho que tinha outro loot aqui Mas acho que não tem não, viu, tropa Ah, tá ali, ó Perto do carro Deixa eu só ver essa arma aqui, galera Essa arma aqui é muito fraca É, como eu tava Opa, até tem liberada, liberada Tomou 42, libera dano, libera dano Vai, Platino Pula, galera Pulou pra esquerda, pulou pra direita Mas eu só busco a cor Tomou 21, tomou 63 No meu conto já tá 110, Platino A safe zone chegando, bem Vamos ver quem morre Opa, até tem liberada Morre, agora bota Aqui me respeitou, foi bem Vai, Platino Volta pro logo, bem Volta pro logo Você perdeu 60 pontos Ah, ou isso não Vambora, galera Vou acabar morrendo na safe zone Então, vambora, bem É, como eu tava falando pra você, galera Na minha experiência até agora Que eu gostei Foi a arma chamada Ouriço, tá Ela não atira igual um fuzil automático, tá, tropa Um monte de bala de uma vez Ela atira também assim Só que ela é um pouco mais compassada, tá Ela dá um monte de tiro de uma vez Só que um pouco mais lento, tá, tropa E os tiros dela é mais forte Então, ela é realmente muito boa, galera Eu gosto muito dessa arma aí A tal de Ouriço Se eu não me engano é esse o nome Arminha muito boa, tropa E tem a K47 também Que é uma das armas melhores do jogo, né, tropa Acho que é a melhor do jogo, né Em todos os jogos aí A K47 é a mais forte E tem a famosa M4 também, né, tropa Que é a M4 que eu acho muito bonita, né, bem Só que aqui nesse jogo, galera Mais uma vez, né A K47 é a mais forte de toda, tropa É uma arminha bem boa, tá E aqui, como eu falei pra vocês Tem sistema de giroscópio, galera Então fica o jogo sensacional E dá pra você usar uma K47 Tranquilamente Sem ter aquele problema de recuo, tá Então ficou muito legal, galera E olha, galera A minha experiência que eu tenho do joguinho até agora Pra vocês aqui Pode baixar, galera Pode baixar Vai jogar que vocês não vão se arrepender Ah, como eu tava falando pra vocês, galera Assim que eu baixei o jogo Eu coloquei no... Acima do ultra, né, tropa O último gráfico que tem lá Ele esquentou um pouco o celular, tá, galera E acabou travando bastante Então eu tive que diminuir Agora, é... Você é liberado Eu tomou 105, 126, 168, 169 Platinha Você já tomou mais um tiro Você morre bem Liberada, liberada, liberada 17 Eu achei platinha Eu tô errando os tiros, tropa Ou ele tá invencível Liberada, liberada, liberada Acerta um tiro Ah, pelo amor de Deus É, eu tô com a calda desligada aqui, tá, galera Mas dá pra você usar a calda do jogo também, tá bom Eu desligo aqui, galera Porque pra gravar vídeo pra vocês aqui Fica meio complicado, né, tropa Gravar a voz do fundo, tá A galera fica gritando Ainda mais que é BR, né, tropa Aí fica aquela xingação Não aceita perder Igual eu, né, tropa Eu não aceito perder Se eu perder Eu já começo a xingar tudo E já quero quebrar o celular Enfim Não pode, né, platinha Olha que aí não tem como, né, BR E tem coisas que eu proibido No YouTube, né, platinha Porque senão você toma o famoso strike Já ouviu falar de strike, platinha Platinha Eu lembro, galera, uma vez eu tinha um canal de moto Daí quando eu assisti o... Assisti, não, ainda assisto, né Mas na época eu era muito fã do Renato Garcia, né, tropa Eu fui e criei um canal de moto Motovlog, essas coisas Eu comprei uma moto Kawasaki E comecei a fazer, né, tropa Uma... Aqueles motovlog, as coisas Aí tinha um canal Já tava com 12 mil inscritos, né, tropa E um dia eu fui inventar de... Pegar um vídeo que tinham mandado no WhatsApp, né, tropa De um cara matando a galinha com a 12, tropa Eu fui inventar de postar isso no YouTube Mas na hora eu tomei um strike Aí... Um strike, ó, um strike, né E aí eu peguei e excluí o canal, galera Eu achei que por causa disso Não tinha como mais usar o canal, né E eu acabei excluindo Bobeira, né, tropa Porque 3 e meio depois some Ou é 1 e meio depois Oi, platinha Liberada, liberada, 48, 64, 96 Liberada, dano, platinha Meu Deus do céu, liberada, liberada, 66 Opa Renato de fumaça E literalmente é uma fumaça, né, tropa Porque olha que não dá pra ver nada Olha ele daqui, ó Boa, consegui sair pra fora Vai tá aqui, liberada, liberada, somou 22 Boa Oi, platinha, seu bosta Mais um tiro, você morre Se você tem liberada, liberada, atira pra todos lá Uma hora você vai acertar 32, meu bosta Platinha, respeito, alfa, bem Platinha Você tá achando que você é bom, platinha? Você jogou essa granadinha pra confundir o alfa, bem? Não adianta, platinose Que o alfa enxerga no escuro, platinha Olha, agora se você acertar na cabeça Ele puxa pro peito Igualzinho o Free Fire da milha padrão Não sei se dá pra puxar a capa aqui, né Deve dar, né, tropa Porque ele puxa pro peito Porque mesmo, galera Não pensei nisso ainda Na próxima partida eu vou começar Esse negócio de puxar a capa, tropa Agora eu fico imaginando Esse jogo aqui no PC Caraca, tropa Esse jogo no PC deve ser sensacional E como eu tava falando pra vocês, viu, galera Eu tô jogando agora no HD, tá Tem, se eu não me engano, 10 ou 11 Nível aqui, tá, tropa De gráfico Eu tô jogando no terceiro, tá É o que deu pra jogar melhorzinho no meu celular, tropa Sem esquentar essas coisas Não sei se é por causa que eu tenho um monte de jogo já no celular, né, tropa Porque eu tenho o Free Fire Tenho o Lash Tenho o Evo Tenho esse daqui agora Tenho outro lá agora que eu esqueci o nome Enfim, tem acho que uns 6 ou 7 jogos no celular, tá, tropa E todos eles eu tô jogando tudo da hora, tá Vai, Platinho, ó, o foguinho, bem Platinho, ó Desce do carro Eita, tem liberado, tomou 44, 166, 102, 169 Meu bosta Tira esse peito, ó, faz bem Ah, o outro dando tiro ali Que arma é essa? Ah, eu troquei uma arma boa, galera Não, essa arma aqui é boa Tem liberado, não, liberado 44, meu Deus do céu Vou morrer, vai, vai Desmira Corre, bem Já finaliza logo Busca a cor, volta pro lobby Platinho, ó, visque E aí, galera Vamos começar a encher a vida Nossa, ainda bem que o cara errou um tiro, viu, tropa Se ele acertasse mais um, eu não teria morrido Ó, tá ruxando E eu tô a apontar a cara aqui, mas não sou trouxa Eu não sou bia, tá bem Platinho, né, você tá achando que vai matar Ó, Platinho, ó Oita, tem liberado, liberado, liberado Mas vai botar Que respeito, ó Foi comprar as coisas na máquina de venda, tropa Se lascou, coitado Platinho Os amigos devem estar xingando até agora Seu burro Você não tá vendo que o cara tá ali te mirando Seu burro E essa arma? Não, essa arma é ruim Não sei como é que funciona A questão das armas aqui, tropa Acho que tá toda equipada já Não sei como é que funciona também Eu acho que o roxo é o mais forte, tropa Munição Aqui, ó Pegar esse coletinho novo Aqui, AK-47 Boa Boa, tropa AK, AK Agora já era, galera Agora eu ganho essa partida E, bom, tropa Como eu falei pra vocês, tá Eu tava caindo com gente muito fraca, tá, tropa Eu tava ficando muito fácil de ganhar em squad, tá E acabava finalizando a partida Sem matar ninguém, né, galera Na partida E aí comecei a jogar Solo versus squad, tá E aí começou a cair É uma partida mais difícil, tá, tropa Eu não sei o porquê, galera Mas todas as partidas que eu iniciei em squad Tava caindo só gente fraca, tropa Não sei se era coincidente, né, tropa Pode ser coincidente também Mas tava só gente Ó, dá pra derrapar, tropa Fazer zerinho Olha isso Meu amigo, jogando a brava Ó, tem um platinho aqui na frente Querendo ruxar no alfa Boa Isso, platina Tira no meu carro Vai, seu bosta Tá achando que você é bom Olha lá, tropa Aqui dali Eu acho que já é mal É pro play, ó Entra, liberada, liberada Liberada dano Opa, liberada dano Tomou 130 Eu acho que foi na máquina de venda Ou no carro Não sei Liberada, liberada Tomou 40, 60, 130 200, 230 mil Igual bosta Caraca, tropa Esse aqui tomou muito dano, viu Olha querendo fugir, ó Ó, quer ver? Joga granadinho de fumaça Ó, querendo fugir, ó Olha que bosta Aprende jogar, platina Você aprende, rapaz Vai ruxar no alfa Pra tirar Você quer trocar tiro com o alfa Você não vai ganhar, rapaz Você só sai perdendo Nossa, aprendi como é que joga granada Deixa eu até mudar meu HUD aqui, galera Eu não sabia onde que jogava granada É que eu tinha mudado meu HUD, tropa Os botões que eu não sei pra que serve Vou entrar no carro aqui Tem esses botões aqui que eu não sei pra que serve, galera E aí eu comecei a esconder esses botões, né Igual em qualquer jogo, né, tropa Os botões que eu não sei pra que serve Eu vou escondendo Deixa invisível, essas coisas Pra não ficar no meio da tela, né, tropa Porque às vezes eu fico apertando sem querer, né Tentando saber pra que serve E agora eu acabei de descobrir isso daqui É pra jogar granada, né Eu não sabia, tropa Eu juro pra vocês que eu não sabia Que esse botão aqui ia jogar granada Eu vou ficar andando no carro aqui, galera Pra ver se chama atenção do último, né Acho que tem mais um só E aí, tropa Olha lá, ó É, só tem meio e mais um, ó E espera que eu ganhe essa partida, né, tropa Então vai ficar solo versus squad aí Top demais, né, tropa Safe Zona já fechando Não tem pra onde o cara ir O cara tem que aparecer uma hora ou outra E eu vou ficar andando de carro, né, tropa Porque eu fico protegido dentro do carro E se ele atirar, eu desço, né, tropa Pra trocar PVPzinho, né, bem Ih, já E se o seu carro ficar sobrevivido, né, tropa Se o carro sobreviver Até o cara aparecer, né, bem Porque pelo jeito aqui Let him Tirar a carteira pra Tinovski Opa, já começou a dar o tiro Boa Ó, encosta aqui, ó Desce do carro, boa Corre, acelera, bem Acelera Outra, tá liberado, liberado Então você tem 60, 30, 100, 900 200, 2, 1, igual a bota Que respeito, ó, bem Solo versus squad pra Tinovski, ó 16 kills, tropa 16 kills Ou, é, 16 pessoas me assistindo 16 kills, tropa Matei demais Bom, galera, então é isso, tá O vídeo vai ficando por aqui Se inscreve no canal Baixa o joguinho, galera Tá realmente muito bom Comenta aí no vídeo, bem Se você quer mais vídeo desse jogo Pra Tinovski Comenta no vídeo, bem Ah, é o contrário, galera Bom de 4, bom de 3 E agora bom de 2, ó Boa, tropa Muito top Gostei Já já eu tô mestre, bem Tô mestre, platina Porque o Alpha é mestre, né, bem O mestre dos platina Valeu Tchau, obrigado Fui Tchau